A paz do Senhor Jesus, meu amigo, meu irmão, meu pastor, Paulo Sérgio, do Instituto Bíblico Ruash. Estou passando esse áudio para, mais uma vez, lhe agradecer pela sua amizade, agradecer pelo seu carinho, pelo seu apoio. Hoje, quero desejar uma paz do Senhor para todos os alunos do Instituto Bíblico Ruash. Está acontecendo um fenômeno aqui no estado do Acre. Aqui no estado do Acre, na região da fronteira com a Bolívia, faz muito calor, o calor aqui é intenso. E hoje estamos pegando aí um frio de aproximadamente uns 10 graus. E para a gente é uma benção, porque aqui faz muito calor, muito calor mesmo. E hoje nós estamos contemplando a maravilha de Deus de pegar esse frio. Mas eu não vim aqui para falar do tempo, não vim aqui para falar de nada. É só pelo fato de eu estar todo agasalhado. E para quem conhece essa região, sabe que aqui é uma região calorosa, né? Mas Deus resolveu nos abençoar com esse frio aí maravilhoso. Mas eu quero passar para deixar os meus agradecimentos a todo o Instituto Bíblico Ruash. Nós somos pastores aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão Resgate, aqui em Chapuri, que faz fronteira com a Bolívia, onde o povo é um povo muito carente. E cada irmão que tem se matriculado e que tem aplicado os vossos corações em fazer a teologia, saiba, meu irmão, que uma porcentagem do seu dinheiro que você paga no curso, ele vem para nos manter aqui nessa obra. É, na verdade, nos manter não, manter a obra em aberto aqui, porque a obra aqui é muito carente, os irmãos são carentes. E a cada inscrito no curso é mandado 10% para nós aqui. Então eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem feito os cursos e você que ainda não se inscreveu, faça esse curso que você vai estar aprimorando o seu conhecimento e vai estar contribuindo com uma oferta missionária em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a todos aí que estão em São Paulo, e em breve eu quero estar aí para visitar a todos os irmãos, e se possível pregar nas igrejas por aí, se o Senhor permitir e for da sua vontade. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, e nós agora estamos saindo em pleno 5 e meia da manhã para fazer a obra missionária em nome de Jesus. A paz do Senhor.